E olha, chama sua atenção agora com mais informações policiais aqui no Balanço Geral amanhã. Equipes do Departamento de Narcóticos, o DENARC, aprenderam 96 quilos de cocaína que estavam sendo, olha só que algo impressionante na tela do seu Balanço Geral. Eu disse 96 quilos de cocaína, olha só a quantidade de droga que estava sendo armazenada em uma residência no bairro 18 do Forte, aqui na capital. A ação policial ocorreu na tarde deste domingo. De acordo com o delegado Ataíde Alves, toda essa droga aí foi encontrada a partir do recebimento de informações sigilosas, repassadas pela polícia civil. E aí eu já quero aplaudir a comunidade que ajuda a polícia no sentido de combater o tráfico de drogas. É assim que se faz. Eu disse que 181 e ainda segundo a polícia, a casa estava vazia, não havia móveis. E foi alugada, veja só, a ousadia dos bandidos, a ousadia dos traficantes. Eles acham que comandam tudo, alugaram um imóvel especificamente para armazenar a droga. É mole. As investigações continuam para localizar os suspeitos. A polícia civil também ressalta que a população pode contribuir com a elucidação completa de crimes e também com a localização de suspeitos de ações criminosas. Então, alô, você que mora aí no bairro 18 do Forte, tem alguma pista, tem alguma informação dos traficantes envolvidos com todo esse material? Ajude o trabalho da polícia a localizar esses traficantes. A sua identidade é totalmente preservada pelo Disque 181. O sigilo é garantido.